Senhoras e senhores, TV Pensar Direito, mais um programa visando os comentários jurídicos para que o senhor e a senhora possam compreender o direito e a psicologia, a psicanálise, as ciências de forma mais simples, de forma acessível e possam sair do senso comum para um senso crítico, por isso o nome TV Pensar Direito. Só a TV na internet. Meus agradecimentos ao doutor Pedro Moreira e ao canal do YouTube que nos proporciona essa grande oportunidade de levar informação, informação qualificada. Senhoras e senhores, temos mais um caso jurídico que eu estou novamente apelando como um caso difícil também, um caso de sofrimento para a família. Foi um acidente que ocorreu no interior, em que uma pessoa desgovernou-se com o carro e atropelou duas crianças, onde dois, onde cinco. Infelizmente, nós respeitamos, compreendemos e nos solidarizamos com a dor dessas famílias. As famílias pedem duas crianças, um de dois, um de cinco anos, que eram irmãs, é algo muito grave, certo? Mas também nós temos os direitos e garantia do cidadão. Temos, então, uma segunda família que está sofrendo, é a família do condutor. É um senhor, um senhor, já está beirando os seus 60 anos, praticamente idoso, e que ele está preso na delegacia do interior. Notem bem, preso na delegacia do interior. E olha o que diz a Lei 7.210 de 84, estamos aqui apelando as autoridades no sentido que ele ative o senhor desta cadeia, porque há uma suspeita de que ele esteja com câncer de próstata. Há uma suspeita de que ele tenha infecção urinária. Há uma suspeita de que ele esteja com colesterol alto. Não se tem banho de sol, uma série de coisas. Infelizmente, a culpa não é do doutor delegado, aqui eu rendo a homenagem dos doutores delegados, de polícia, aos agentes. Pelo contrário, tanto a polícia tem interesse em que os presos saiam da delegacia e possam ir para a penitenciária para os presídios, que é o local adequado, o local que a lei diz que eles devem ficar. Preços provisórios, antes do trânsito julgado. A Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, ela nos diz que, no seu artigo 103, cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. No artigo anterior, no caso 102, a cadeia pública destina-se ao envolvimento de presos provisórios. Presos provisórios, para todo mundo entender, é aquele preso que não foi julgado, que não há sentença transitada e julgado. Em não existindo sentença transitada e julgado, é preciso que se compreenda e que esse preso encontra-se como preso provisório à disposição da justiça. O que nós estamos querendo? Nós estamos preteando. Nós estamos aqui a fazer crítica contra os delegados, porque, pelo contrário, houve, inclusive nesse caso real, não estamos nominando ainda as partes, houve uma tentativa de lixamento. Quer dizer, o Estado tem que proteger o autor desse delito, que, na nossa opinião, é um culposo. Na emergência, em prudência, o que ele possa ter. Mas, no caso, aqui em Tela, nós estamos protegendo também a sua integridade física e psicológica e o seu direito de estar com sua família. Sua filha reside em Salvador. Nós queremos a transferência, estamos preteando, que ele possa vir do local onde ele se encontra, no interior, no estado da Bahia, e possa vir para a cadeia pública, para o presídio em Salvador. E, se ele está doente, a enfermaria. O presídio em Salvador tem enfermaria. Aqui nós atendemos a homenagem à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Bahia, na pessoa do queridíssimo doutor Destor Duarte, pessoa que tem feito, a secretaria, doutor Destor Duarte, afiliada ao PDT, que é o partido que o Brizola já planejava a Secretaria de Administração Penitenciária, visando a ressocialização dos presos. Vem com outros projetos. E aí nós temos o doutor Carlos Eduardo Sondré, é um grande amigo, homenagens a doutor Destor Duarte e a doutor Carlos Eduardo Sondré. Essas são pessoas dedicadas e compromissadas com a Secretaria de Administração Penitenciária e a ressocialização dos presos. Parabenizo-os! E nós queremos agora fazer um pedido, evidentemente, que é outra secretaria, que é a Secretaria de Segurança Pública. Rendemos aqui a homenagem também ao doutor Maurício Barbosa, o secretário de Segurança Pública, que é responsável pelas delegacias. Com certeza, ninguém quer mais preso em delegacia. É um ponto. Infelizmente, ainda está existindo, mas ninguém quer. Nem o agente de polícia quer, nem o secretário de Segurança Pública quer, nem o delegado quer. Ninguém quer. Não tem a dúvida nenhuma. Isso é um ponto pacífico. Então, por que não transferir esse preso? É um apelo que eu faço aqui ao secretário de Segurança Pública, já que o preso está tutelado na sua secretaria, e ao juiz direito desse interior, que está nos ouvindo também, vai chegar a Vossa Excelência, ao novo promotor, ao doutor delegado, que nós agradecemos, porque eles estão protegendo o nosso preso. Graças aos doutores delegados desses dois interiores, ele não sofreu o lixamento. Ele está no interior mais próximo, graças a esses dois doutores delegados, porque ele não sofreu o lixamento. Mas, por favor, nós estamos pedindo para que possa vir para o presídio em Salvador, porque sua filha reside em Salvador, e ele tem direito de vir a Salvador. E nós temos a Lei nº 7.210, de 84, que ela fala, no seu artigo 103, que o preso ficará em cadeia pública, aguardando o interesse da administração pública. E ele é preso provisório. E, então, o artigo 103 é claro de que ele ficará na cadeia pública do local mais próximo do seu seio social e familiar. Social e familiar é em Salvador, que ele tem é um senhor que vai fazer 60 anos. É um pedido que a gente faz, então, de pensar de tudo. Com certeza, vamos contar com o apoio de todas as autoridades, os doutores promotores de justiça, os doutores delegados, os doutores juízes, os secretários de segurança pública do Estado da Bahia e outros secretários. Mais uma vez, rendemos homenagens a esses secretários. Gostaria até que o governador eleito, o nosso governador de Estrada Bahia, o Costa, possa realmente manter a equipe da Secretaria de Administração Penitenciária, manter o secretário de Administração Penitenciária, que é o doutor Gostor Duarte, e o queridíssimo amigo, irmão, pessoa empenhada, dedicada, o doutor Carlos Eduardo Sodré, que é o indigno chefe de gabinete e sua excelência, o doutor Gostor Duarte. Mais uma vez, em homenagem a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, que cumpre seu papel. E nós esperamos, então, a transferência. A transferência agora depende da Secretaria de Segurança Pública, outra secretaria. E depende também que nós vamos ter que impetrar medidas judiciais. A Terepensar Direito já está com os advogados, aposto, para impetrar essas medidas judiciais cabíveis, no sentido de trazer o preso para Salvador, que ele possa ficar na Cadeira Pública, na enfermaria. Depois nós vamos pedir outras medidas que sejam cabíveis a essa questão do preso. A Terepensar Direito está com o senhor e com a senhora para pensarmos melhor o direito, pensar direito, as coisas da vida e não ficarmos no senso comum, um senso que não tem crítica. Nós não podemos ser manipulados, todos os cidadãos têm o direito a ter essa elevação de cultura, essa elevação de pensamento, um pensamento crítico, um pensamento melhorado. Quando nós construímos uma sociedade que pensa direito, que pensa num senso crítico, num senso mais detalhado, num senso mais apurado sobre as coisas, nós vamos construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna para todos. Muito obrigado a todos. Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos e que a sociedade possa ser uma justa, igualitária e fraterna é o objetivo para a Terepensar Direito nos nossos programas. Boa tarde, até o próximo programa. Fique conosco, Terepensar Direito. Muito obrigado.